Imagem rara no clipe original do Sérgio do Chico É Bate no peito Meio sem jeito Teu coração E em teu silêncio O tédio é imenso Só desilusão Diga pra mim O que é que é Conheço alguém Que pode dar Plena paz Solução Salvação Salvação Não há nada Que possa essa luz apagar Outra verdade Que liberta Jamais haverá Ele é Tudo que falta em você Ele é Eu é Jesus Jesus Guitarra Marcelo Ross Bate no peito Meio meio sem jeito Teu coração E em teu silêncio O tédio é O tédio é imenso 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 Não há Não há Não há nada Que possa essa luz apagar Outra verdade Outra verdade E em teu silêncio Não há nada Que possa essa luz apagar Ele é O tédio é imenso 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 Coração